E a palavra de Deus diz, antes porém de todas estas coisas, lançarão mão de vós e os perseguirão. E o governo tem dito que nós não podemos mais pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a igreja não vai aceitar. Se esta cena choca você, não vote no PT. Uma iniciativa do parlamentar José Medeiros e a família brasileira.